Você já parou pra pensar no trabalho árduo dos bombeiros? A nossa equipe de reportagem registrou um flagrante que mostra como é o trabalho diário desses profissionais. No meio da manhã, uma grande operação na 714 Sul. Viaturas e vários carros do corpo de bombeiros. Foi preciso acionar até o helicóptero de salvamento. O resgate foi chamado para atender uma ocorrência no primeiro andar deste bloco. O idoso passou mal, estava em parada cardiorrespiratória. A corrida contra o tempo era essencial para salvar a vida do paciente. A vizinhança acompanhava o trabalho incansável dos socorristas. Eles tentaram por vários minutos reanimar o homem de 92 anos. Mas apesar de todo o esforço, ele não resistiu.